Música Em primeiro lugar digo tudo o que eu penso Tô animado e cansado do jeito que tudo está Do jeito que tudo está Em segundo lugar não digo o que eu devo ser Sou eu que estou na vela, sou o mestre do meu mar O mestre do meu mar Tava mal desde menino, mal humorado Com o povo escrevia poemas para alguns Me olharam sem estar no chocado sentido Canto da dor do coração, meias transmitem emoção Me ensina a lição, vejo a beleza pela fé Me faz acreditar que é possível, possível Me derruba, me levanta, invencível, invencível É dor, me deixe que as balas chovam em mim Vida, amor, cavendador Me faz acreditar que é possível, impossível Em terceiro lugar, ore por quem já se foi Todo ódio que ouviu, sua alma acalmou Sua alma elevou Sufocado na multidão, eu tava prestes a chover Moram as cinzas para o chão, meus sentimentos se afogam Me esqueceram, me viram vazado, fluíram Fechados, cerrados, até que romperam Choveram, choveram como a dor Me faz acreditar que é possível, impossível Me derruba, me levanta, invencível, invencível É dor, me deixe que as balas chovam em mim Vida, amor, cavendador Me faz acreditar que é possível, impossível Finalmente pela graça das chamas e do fogo Tens o rosto do futuro, o sangue em minhas veias O sangue em minhas veias Mas cresceram, me viram vazado, fluíram Fechados, cerrados, até que romperam Choveram, choveram como a dor Me faz acreditar que é possível, impossível Me derruba, me levanta, invencível, invencível É dor, me deixe que as balas chovam em mim Vida, amor, cavendador Me faz acreditar que é possível, impossível Vida, amor, cavendador